Música Meu muito obrigado a Prefeitura de Cabedelo, mas acima de tudo obrigado e parabéns aos moradores que lutaram, lutaram, lutaram sem desanimar, um exemplo de cidadania, de cidadania consciente. Então carimba de novo por favor aqui pra gente e que o calçamento traga tempos muito mais tranquilos pra todo mundo em Termares, o pessoal merece, eu tenho certeza disso. Tchau pessoal, tem mais notícias da nossa região depois de Espelho da Vida, mas eu quero mandar uns abraços antes da minha despedida, isso se o meu computador aqui me ajudar, né? Mas vamos lá, abrindo aqui pra mandar um abraço para a Mayara, que é fã da gente aqui no JPB lá do Cristo, a Lúcia que mandou, e também a Penha do Altiplano ligadinha com a gente. Pessoal, com Deus, até amanhã. Música JPB 1ª edição, oferecimento Clínica de Otorrino, urgência de domingo a domingo, Bessa e Eco Medical E Romanel, seja uma consultora de sucesso Música O ano não acaba antes de se conhecer o time campeão do mundo O Alain dos Emirados Árabes fez história E tirou o dono da Libertadores da disputa E do outro lado, Marcelo, Vinícius Júnior, Casemiro e o melhor do mundo Modric, Alain e Real Madrid Sábado, duas e meia da tarde A grande final do Mundial de Clubes Na Globo Globo Esporte Oferecimento Construtora Ema Compre seu imóvel com quem é referência em qualidade Uma ótima tarde a vocês Seja muito bem-vindo ao Globo Esporte Galera, é o seguinte, a partir de hoje Até o dia 26, Globo Esporte Especial de Natal Aqui feito de São Paulo para todo o Brasil Então sejam muito bem-vindos Porque a casa é de vocês E para a gente começar esse programa Tem a estreia de uma série super, mas super bacana Chama Invasão É o seguinte, a galera está lá nos parques praticando esporte E de repente surge um ídolo Um gênio do esporte E invade a partida desse pessoal A série é do Marco Aurélio Souza E no primeiro episódio tem Hortência, a rainha do basquete